Bom dia. Para sua segurança, essa ligação está sendo gravada. Aguarde na linha para ser atendida. Sinto o cheiro de merda no ar e o medo dessa gente. Ficaram na mesma bosta e sorrir como dementes. Manteram a compostura e sinto formal. A graça de fingir ser tão irracional. Vem! Reagir! O que te empreende aqui? Vem! Reagir! Eu não posso te ouvir. Enquanto um mundo expande, outros não têm o que comer. A sua autoestima não existiu, ninguém vê. Acabou o expediente e agora é a hora de ir. E aguardaram o amanhã chegar. Quem vai perder? É só você! Vem! 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 Vem!